Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Hã? Chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, na hora do rango, na hora sagrada. Alô silêncio, tchau, vai com Deus, volta amanhã. Agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação. Notícia atualizada tem aqui, tem entretenimento também na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Comigo e com você aí, não me abandone! Quinta-feira, 24 de novembro, e o BG já está no ar com imagens ao vivasso nas lentes dele, Rodney Ferreira. Uai, o Rodney tá mostrando, é chuva lá, Moni, olha lá, espia. Gente do céu! Ah não, Rodney, é chuva. Ah, mas a chuva é bênção também, hein? Olha lá, aí tem a senha, hein? É, Avenida Fernando de Noronha, nosso querido bairro Bom Retiro, já estivemos lá, viu, Lamonier? É, tomamos um cafezinho, tava eu, tava Jairão, eita, nós! Lá ao fundo, ó, passando rápido, com chuva. A BR-381, perímetro urbano, em Ipatinga. Essa terra abençoada, 27 graus de temperatura, umidade relativa do ar, entre 74% e 97%. Lá vai o moço com a sombrinha, a sombrinha dele tá meio torta, né? Olha lá, mas tá tampando, Lamonier, deixa ser chato aí. Ele tá tampando, coitado, olha lá. Lá vai ele, ó, espera! E você que tá passando de carro aí no Vale do Aço, você passa devagar, hein? Não fica espirrando água em nós, não, né, Lamon? O pau passa rápido e espirra. Olha lá, é devagarzinho, olha lá, ó. Freia, isso! Não passa rápido, não, que espirra água no pedestre. Aí eu fico bravo. Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da nossa TV Leste. Uai, gente! Tá chovendo aqui também, ô Lamonier? Hã? Tá não? Você tá aqui dentro, como é que você vai saber? Ó, em destaque, na Vila Bretas. Obrigado, Vila Bretas, pela audiência. Parece que o tempo... Ô, 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 Jairão, parece que vai chover, né, Jairão? Hã? A chuva do Vale do Aço vai chegar aqui, segundo o Jairão. E vai chover, hoje é gol! Bracil, ziu, ziu, ziu. Vai chover, informação! Ah, o BG já está no ar! Tá cheio de informação, vem comigo, não me abandone! E o balaio tá cheio, ó!